Nossa Senhora da Guia Nossa Senhora da Guia Nossa Senhora da Guia Nossa Senhora da Guia Canta, canta, cantador Canta, canta, cantador E o teu cantar me regala 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 Em certas ocasiões Já não quero cantar mais Já não quero cantar mais Já ouvi muito cantar Já ouvi muito cantar E só quero deixar a voz Como quando comecei Se o bravo bateu na rosa Se o bravo bateu na rosa E a Sucena foi jurar A Sucena foi jurar Oh que lindo juramento A Sucena lá foi dar Se o cantor desse dinheiro Se o cantor desse dinheiro Presumava em cantar bem Mas o mundo é cantar bem E o cantor não dá dinheiro E isto como quer vai bem Oh belato cantadeira Oh belato cantadeira E agora te vou falar Agora te vou falar Eu peço desculpa a todos Agora vou terminar Meninas, vamos ao Vira Eu virei a coisa linda Eu já vi dançar Vira A cidade de Coimbra Na cidade de Coimbra Eu vou por aqui abaixo Como quem não vai a nada Vou a beber uma preira Que nunca foi a banada 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 A tua porta tem lama, a minha tem um amairo Quando tu falares de mim, olha para ti primeiro Quando tu falares de mim, olha para ti primeiro Se tu penses o que havia no buraco da pareada A minha cobra dançar um vira e o cerdo é cada verde O cerdo é cada verde, a lua da vida não é Meninas, vamos só vira, tornai ainda a mirar E esta modinha do vira e agora vai terminar 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 Cigarrosca, 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 cigarrosca A sua cidade solteira Aranda e aranda A velocidade solteira Aranda de Iaranda Raparigas do meu tempo Rapazes da minha idade Rapazes da minha idade Fazer todos como eu E gozar-vos da mocidade Arándatei 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 Vai gozar-vos da mocidade Fui ao mar caçar peixinhos Fui ao mar caçar peixinhos Caçai uma rapariga Arándatei 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 Caçai uma rapariga Se eu assim caçava sempre Governava a minha vida Orada do Iaranta Pais a vila de Paredes Pais a vila de Paredes Padroeiro Salvador Orada do Iaranta Orada do Iaranta Pais a vila de Paredes Padroeiro Salvador Orada do Iaranta Pais a vila de Paredes 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 Cigarrosga, 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 cigaiela sempre a mimar Aranda, vãs, aranda, cigaiela sempre a mimar Cigaiela sempre a mimar, oh rapaz e raparigas, a rusga vai acabar Aranda, vãs, aranda, a rusga vai acabar Muzica 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 Carinha dele, amaria dele, amaria dele, amaria da minha vida Rebrando carinha, que morra paz, o bai, eu ai co a minha vida, eu não estou pra eu Minha vente, na minha venda, é o meu mar de sol, é o meu mar de sol. Pierdo, meu mar de sol, é o meu mar de sol, é o meu mar de sol. Minha vente, na minha venda, Amém. 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 Se o meu pai não está em casa, deramore pelo seguro, a vernegar, vernegar, na Varo pelo seguro. Minha mãe já me galhou E por eu cantar e dançar E ao portegar-me regar Por eu cantar e dançar Minha mãe nasce na borga Para a borgalha ainda cavar E ao portegar-me regar Para a borgalha ainda cavar E ao portegar-me regar 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 Amém. 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 Estou a encantar-me contigo, por seres linda e creduceira. Amém. 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 Música Minha linda cantadeira Cuidado com a tua filhita Entre mim na chula vareira E a boia chula vareira E a boia chula vareira Amém 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 E até se não o rapiar E o secoteiro é pobre Ajuda-lhe o avião Ajuda-lhe o avião Amém 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 Rapazes como só vira Rapazes como só vira E o vira é coisa boa E o vira é coisa boa Amém 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 Se ver é coisa boa Se o vira é coisa boa E eu já vi tanto tarde Te arping As meninas da escola É verinho, não vou me dar Menina, virai, virai Menina, virai, virai Eu gosto de viver, virai Eu gosto de viver, virai Eu gosto de viver, virai Virai, virai, virai Menina, virai, virai Eu gosto de viver, virai Eu gosto de viver, virai Eu gosto de viver, virai Voltai ainda a virar, Voltai ainda a virar. Voltai ainda a virar, Cês tão novinheiro vira. E agora vai terminar, E agora vai terminar. E agora vai terminar, E agora vai terminar, E agora vai terminar. E agora vai terminar, E agora vai terminar. E agora vai terminar, E agora vai terminar. E agora vai terminar, E agora vai terminar, E agora vai terminar. 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 E agora vai terminar, E agora vai terminar, E agora vai terminar. E a chula, oh linda chula, tu és linda engraçada E no meio foi batidinha, e nas portas foi entrelaçada E a chula, oh linda chula, tu és linda engraçada A cantar, a cantar, a cantar, o teu cantar me regala Mãe, tu gostas de ouvir e regraves na tua fala Ai, cantar, cantar, a cantar, o teu cantar me regala A cantar, a cantar, o teu cantar me regala Já estou confiando de ti E que até já vou terminar Já estou confiando de ti E que até já vou terminar E que até já vou terminar